A Assembleia Nacional Francesa aprovou em primeira votação a interdição do uso de celulares a partir do próximo ano letivo. A medida defendida pelo presidente Emmanuel Macron durante a campanha eleitoral é alvo de críticas da oposição. A interdição é válida para creches, escolas primárias e faculdades. O celular só poderá ser usado para fins educacionais e em locais onde estejam expressamente autorizados. Não ficaram fixadas possíveis multas ou a forma como o veto será aplicado, mas levando em conta que não é permitido revistar as mochilas dos estudantes. Para a deputada Michelle Victory, da Nova Ligoshi, ouvida pelo Lea Monde, a medida é apenas cosmética. Desde julho de 2010, o Código de Educação já proíbe os laptops durante qualquer atividade de ensino e nos locais previstos pelas regras de procedimento, de acordo com o jornal Liberation. Porém, o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, defendeu a necessidade de uma base legal muito mais forte. O Partido Conservador, os republicanos, rejeitou o projeto alegando que se trata de uma mera operação de comunicação, enquanto os socialistas e os integrantes do grupo de esquerda, a França em submissão, optaram por se abster. A decisão ainda precisa ser validada pelo Senado, em uma data que ainda não foi definida, e por uma comissão mista caso não se chegue a um acordo, de acordo com a agência F. E aí E aí E aí E aí